Você me chamou, estou aqui E vim pra dizer, não dá mais pra mim Todo esse tempo, perdi com você Chegou a hora, de me esquecer Depois de tudo que fez, e não pensou em mim Me pede pra voltar, correndo atrás de mim Eu falei pra você, e você não quis me ouvir Esquece de mim Assume o seu erro, quero ouvir O som da sua voz, porque fez assim Foi tão difícil pra mim, e vai ser pra você Me tirar da sua vida, e me esquecer Depois de tudo que fez, e não pensou em mim Me pede pra voltar, correndo atrás de mim Eu falei pra você, e você não quis me ouvir Esquece de mim Depois de tudo que fez, e não pensou em mim Me pede pra voltar, correndo atrás de mim Eu falei pra você, e você não quis me ouvir Esquece de mim Esquece de mim Esquece de mim Esquece de mim Eu falei pra você, e você não quis me ouvir